Música Preparados, bem-vindos a um baile que vai fazer você viajar sem sair do lugar, sem sair do lugar, sem sair do lugar, um novo do Dendê na ilha do Governador. Na ilha do Governador, no Morro do Dendê, na ilha do Governador. Música Música Você está curtindo? O YouTube dá a gente. Música O melhor baile da cidade Batatinha frita Um, dois, três Agora estamos todos nós em perigo Perigo Eu entendo nessa Eu entendo na cara do perigo 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 Pode botar, pode botar Pode botar com força Pode botar, pode botar Pode botar com força Vai caralho, mete essa piroca toda Vai caralho, mete essa piroca toda Pode botar, pode botar Pode voltar com força Pode voltar, pode voltar Pode voltar com força Me ter volte Me ter volte É o beat Sério, me ter volte Me ter volte Me ter volte Me ter volte Tô ficando de pato Tô ficando de pato Tô ficando de pato Tem, 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 tem Se o cabelo tá leirinho Certo, certo, por não vir Bigode fininho Certo, certo, gostosinho Bigode fininho Só pra tudo Tô no grelho, então vai Bigode fininho Só pra tudo Tô no grelho Vou ficando de pato Tô ficando de pato Tô ficando de pato Vai, vai, vai Tô ficando de pato Tô ficando de pato Tô ficando de pato Vai, vai, vai Tô ficando de pato Tô ficando de pato Tô ficando de perto, vai, vai, vai Tô ficando de perto, vai, vai Tô ficando de perto, vai, vai, vai Se bebe, fica, tá, tá, tá Agora a madrugada Bebe, fode, fode, bebe, fode, bebe, bebe, fode Sentar na piroca depois da segunda dose Bebe, fode, bebe, fode, bebe, bebe, fode Sentar na piroca depois da segunda dose Bebe, fode, bebe, 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 fode Sentar na piroca depois da segunda dose Bebe, fode, bebe, 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 fode Sentar na piroca depois da segunda dose Se não conhece, já viu só Esse é o RGF, lançando só tô, como sempre Hoje eu vou te contar um segredo Eu vou te falar, mulher, o que eu sinto por você Já sou seu amigo, vai gemendo Mas o teu sentimento que fez eu me corromper Todo dia, toda noite eu tô sonhando com você Eu tava acertando você Colocando, empurrando, ouvindo você gemer Eu tava acertando você Colocando, empurrando, ouvindo você gemer Eu tava acertando você Colocando, empurrando, ouvindo você gemer Eu sei que eu sou seu amigo, eu não sou tanto pra você Esse dia eu sonhei que eu tava acertando você Eu boto, 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 vai 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 Me pega no meio do baile doidona e me arrasta com a teta Ou saca, saca na buceta, saca na buceta Ou saca, saca na buceta, a noite inteira Me pega no meio do baile doidona e me arrasta com a teta Ou saca, saca na buceta, saca na buceta, saca na buceta A noite inteira Me pega lá em casa mais tarde, vamos fazer sacanagem Se não gostar de pouco, aperta do bordo que eu fico à vontade Me fode, me fode, me chupa, na cama me chama de puta Vou sentar na sua piroca igual na minha duta Vou sentar na sua piroca igual na minha duta Vou sentar na sua piroca igual na minha duta Ela só pensa em foder, a novinha A amiga da minha mulher, a novinha Pede piroca de pato Pede piroca de frente, eu gosto na preliminar Seu gostoso ou foda da jeitinha Pede piroca de pato Pede piroca de frente, eu gosto na preliminar Seu gostoso ou foda da jeitinha Pede piroca de pato Pede piroca de pato Pede piroca de pato Pede piroca de frente, eu gosto na preliminar Pede piroca de pato Pede piroca de pato Pede piroca de pato Transcrição e Legendas por Quintena Coelho